Era um planeta fértil Ninguém tinha medo de andar na rua Mortou, 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 planeta morto Um dia dividiram o planeta em estados Inventaram os pecados Os velhos não eram respeitados Os nenês já nasciam preocupados Era um planeta, tinha noite e dia Ninguém mais chorava quando alguém morria Mortou, 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 planeta morto Mortou, 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 planeta morto Agora esse planeta está em paz As bombas não explodem mais É tarde pra voltar atrás Tarde pra voltar atrás Mortou, mortou, mortou Mortou, mortou Mortou, mortou Mortou, mortou, mortou Mortou, mortou, planeta morto Morto, 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 planeta morto Agora esse planeta está em paz, as bombas não explorem mais É tarde pra voltar atrás, tarde pra voltar atrás